Ladies and gentlemen, we got him. Ficou por isso mesmo, tá ligado? Dessa vez, saiu uma notícia agora e o Twitter inteiro está fervoroso que é o seguinte. Se segue a notícia. Felipe Neto é banido de plataforma de xadrez e é acusado de trapacear no jogo. Cara, eu não sei. Eu não sei mais o que falar. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo o Felipe Neto. Eu não sei se ele vai falar que de fato eu trapaceei ou se ele vai falar que não eu não trapaceei. Estão teorizando contra mim, tá ligado? E eu vou correr atrás dos meus direitos. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a questão aqui é o seguinte, que eu vou passar todas as informações para vocês e falar tudo que a galera está comentando na internet. E é o seguinte, vamos lá, vamos por partes. Saiu essa notícia, certo? E se você for olhar no site, o site é o chess.com, né? Chess.com. O seguinte, se você for olhar na conta do Felipe Neto, acharam a conta dele e de fato ele está oficialmente banido, tá ligado? Ali na plataforma disse que ele entrou no dia 21 de outubro de 2017. Última vez online 7 horas atrás, desde a data em que ele foi banido, né? Então, é um usuário ativo, tá ligado? E não só ativo, como ele postou no Twitter. Eu acho que depois disso, deu mais um rebuliço para as pessoas irem atrás da conta dele e verificarem o histórico de jogatinas do Felipe Neto. O tweet do Felipe Neto é esse aqui, ó. Cês vão me desculpar, mas eu dei um mate num turco agora em dois minutos e só precisei tomar um peão. Fiquei orgulhoso. Que bonito, porra. Um cara realmente tá evoluindo pra caralho. O maluco tá virando um mito do xadrez. Porra, postagem mais de 5 mil likes ali. RT pra caralho. Beleza, muito bonito. Aí, um usuário comentou o seguinte. Banido por violar as regras da comunidade. Caramba, Felipe Neto. Não use cheater, cara. Isso é coisa de pessoa sem vergonha. Aí, abaixo, tem o print ali da conta dele de fato banida. Banido, véi. E temos também, não só isso, esse tweet aqui da Gazeta Brasil falando o seguinte, ó. Felipe Neto é banido de plataforma de xadrez após trapacear no jogo. O tricampeão brasileiro de xadrez Roberto Molina analisou os jogos de Felipe Neto. Abre aspas. Melhorou da noite para o dia. A partir do dia 22 de fevereiro, o cara virou lenda. Disse o tricampeão de xadrez. Ou seja, nós temos aqui um tricampeão brasileiro de xadrez que analisou o histórico de jogatinas do Felipe Neto. E o cara falou que, mano, é impossível o cara ter virado uma lenda do dia para a noite. Tá ligado? Só pode ter sido cheat. Tá ligado? Caralho, que maravilhoso. Aí, temos um outro usuário aqui que tweetou o seguinte. As pessoas estavam questionando sobre o fato de, ah, mas só depois que ele postou isso, veio acontecer isso, tá ligado? Tipo, talvez ele tenha sido denunciado em massa e o site resolveu tirar a conta dele, qual que é o critério e tudo mais. Aí o usuário respondeu o seguinte. O fato de denunciarem em massa não muda a decisão do site. O site tem uma IA capaz de detectar o uso de engine atrás de comparações de lance. Vemos aqui que até dia 17 ele jogava como um humano, errava, perdia e ganhava. Mas, do dia 22, ele só acerta, o que é virtualmente impossível. E ele continua dizendo, ele chegou a vencer 29 partidas seguidas sem errar algum lance. Nem o melhor jogador faz isso. Infelizmente, para algumas pessoas, perder é algo inaceitável. Mas o site rapidamente bane. Inclusive, GMs já foram banidos por isso. Caralho, por essa eu não esperava. E aqui segue o print de fato da conta dele. Aí, printaram, ele de fato está banido. Caralho, eu não sei mais o que está acontecendo. Na moral, no xadrez, mano. No fucking xadrez, mano. Na moral, velho. Eu quero muito saber o que ele vai falar. Eu quero muito saber o que ele vai falar. Ou se pá, ele não vai falar nada, né? Tem essa possibilidade também dele simplesmente não falar nada. Atualmente, essa... A palavra xadrez junto a Felipe Neto está nos Stranging Topics do Twitter. E pessoas, obviamente, relembrando o fato também. O lance no Minecraft, tá ligado? E tem gente falando que ele trapaceou até no veganismo. Eu não entendi bem o que isso quer dizer. Não acompanhei essa treta aí. Mas tá aqui. Galera relembrando o lance da quarentena lá. Onde ele foi jogar bola e tudo mais. Caralho, velho. Eu tô incrédulo, rapaziada. Eu tô incrédulo, tá ligado? Tem outra notícia aqui dizendo o seguinte. Esse influencer de esquerda, Felipe Neto, foi banido do site Chess. Por usar programa que fazia ele ganhar. Site Boards, o nome do site. Caralho, velho. Na moral, Felipe Neto. Sério, mano. Se pronuncie, Felipe Neto. Fale alguma coisa, Felipe Neto. É muito da hora mostrar o print ali que você ganhou de um turco, né? Em menos de dois minutos. Porra, da hora agora. E agora? O que vocês vão falar? Tá ligado? O que você vai falar, mano? Estou muito orgulhoso. Estou muito orgulhoso. Quero saber o que ele vai falar depois de... Eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários, cara. Na moral, porque se isso de fato... Tudo indica, né, mano? Tudo indica. Um campeão de xadrez analisou as jogadas do cara e viu que, mano... Não tem como o cara ter virado uma lenda do dia pra noite. É literalmente impossível. Tá? Isso não existe. Isso não existe. Tá ligado? Mas vai que ele chegue aqui no Twitter e fale que não. Na verdade, eu não trapaceei. São tudo teorias da conspiração. Na verdade, esse tricampeão aí analisou errado. Que não tem essa possibilidade. Então, vamos dar espaço ali pra resposta do Felipe Neto. Se é que ele vai se pronunciar quanto a isso. Tá ligado? Mano, é uma coleção de coisas assim que você olha assim e fala... Caralho, Felipe Neto. Sério, mano? Então, assim. Quero saber a opinião de vocês. Tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Comenta aqui. Será que ele trapaceou de fato? Será que todos esses prints aqui? Todos esses comentários dessas pessoas aqui analisando o histórico dele estão totalmente equivocadas. E só querem o mal dele. Tá? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Só queria passar essa notícia aqui pra vocês. Uma notícia bem curiosa. Deleza? Do nosso amigo aí, Felipe Neto. E é isso, guys. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Que maravilhoso, cara. Meu Deus do céu.